Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como fica a margem dos aposentados e pensionistas do INSS? Quando e qual vai ser o valor se vocês vão conseguir fazer o empréstimo de aumento de salário? Nessa live eu vou dar muitos detalhes exclusivos para aposentados e pensionistas do INSS que estão com muitas dúvidas sobre o empréstimo consignado. E aqui quem vos fala é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em crédito consignado e neste vídeo eu vou explicar tudo para vocês sobre o empréstimo consignado. Aqui no maior canal de financeira do Brasil. Se você gosta de ficar bem informado e quer parar de perder dinheiro por falta de informação não deixar ninguém passar você para trás, então se inscreve aqui que aqui é o lugar certo. Aperta nesse botãozinho vermelho do inscrever-se e assina o sininho para você ficar sabendo de todas as atualizações que eu venho aqui explicando para vocês. Então vamos lá, já vamos chegando nesse vídeo aqui que eu vou explicar tudo para vocês com certeza. Vou mostrar aqui no quadro para vocês e já vou aqui também, já tem gente me chamando aqui no meu telefone, deixa eu já desligar aqui porque senão o pessoal está me ligando. Tem muita gente que me chama aqui no WhatsApp, eu não consigo responder todo mundo, mas depois eu respondo com certeza, a gente ajuda as pessoas a resolver os seus problemas. Olha só, MP1006 da margem dos 5%, o que é isso? Isso é a medida provisória que transformou aí a vida do aposentado pensionista que estava endividado, trouxe aí uma nova opção, a margem dos 5% ela foi criada para que o aposentado e o pensionista pudesse usar mais 5% do seu salário para quitar juros mais altos, ou seja, até para quitar o juro do cartão de crédito. Quando fala em empréstimo consignado, no crédito consignado, muitas pessoas até têm medo, mas ele pode ser muito positivo se você tiver aí dívidas com juros mais altos e é o que eu vou explicar agora. O aumento de salário, quando pode fazer e quem pode fazer e quais são os valores? Eu vou explicar tudo aqui, mas gente, quem já chegou gostando desse vídeo aqui, já aperta o like porque eu vou caprichar, eu vou explicar tudo para vocês e quem ficar com dúvida, já solta o comentário aqui que a nossa equipe depois vai responder também todos os comentários para que vocês fiquem sabendo de tudo. Olha só, quando nós tivemos aí então um aumento de salário de R$1.045, agora passando para R$1.100 a base do salário mínimo, então nós temos o salário novo de R$1.100. Então nós vamos analisar da seguinte forma o primeiro caso, para o novo salário, a margem atual é de R$329,90, o que é isso? É quanto pode comprometer do novo salário. Do salário antigo é R$313,50. Isso aqui se limita então a 30% do salário. Eu vou colocar um número mais bonito aqui, né pessoal, porque senão vocês não vão conseguir enxergar. Vamos caprichar aqui, né? R$329,90. Minhas professoras aqui do colégio vão ficar bravas comigo se eu não fizer os números bonitos, porque elas falaram que me ensinaram bem os números. Está dando para entender? Comenta aí se está dando para ver bem. Então o que aconteceu, pessoal? Então aqui nós temos 30%, mas algumas pessoas comprometeram um pouco mais, porque elas usaram o 5% extra. O que aconteceu? Comprometeram em torno de R$52,00 a mais. E aqui, somando isso aqui, vai dar um valor que ficou negativo. Vou colocar aqui a soma para vocês. Então se a gente somar aqui, vai dar R$313,50 mais R$52,00. É o total de R$365,00. Já tivemos que fazer o corte aqui que falhou a caneta nossa aqui, né pessoal? Mas faz parte. Vamos lá, porque quem sabe faz ao vivo mesmo. Olha só, R$365,50. Então nessa soma aqui, sabendo se aqui pode utilizar só R$329,00, há muitos aposentados estão negativos R$52,00. Então o que acontece? Mas o grande segredo, a grande charada que isso aqui está negativo, é aproximadamente isso aqui, é que não aparece na folha de pagamento. Pessoal, aparece zero para vocês. Quem usou o 5% está com a margem zerada. Então tem que transformar ela em margem positiva. Então o que dá para fazer? Muitas pessoas que têm empréstimos consignados pelo Banco Panamericano, que é um banco que já anunciou em parceria com a Jumbo Financeira, parcelas acima de R$100,00 mais de 12 pagas, faz um refinanciamento com uma diminuição de parcela para transformar a margem em positiva. Quem não tiver isso, não tiver como transformar a margem positiva, tem que aguardar o quê? Aguardar a votação da medida provisória número 1006, que vai acontecer agora em fevereiro, inclusive vou estar lá em Brasília, para conseguir trazer a margem para os aposentados e os pensionistas do INSS. E olha aqui que eu tenho notícias boas, com certeza vocês vão gostar de ouvir isso aqui. Olha só, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui os valores, as últimas notícias também, as referências que a gente tem do Senado, as chances de transformar em lei essa margem para os aposentados. Olha só que legal isso aí, pessoal. Vou colocar aqui, são valores. Então, pessoal, quem utilizou aí os 5% ou quem não utilizou aqui, seria um valor total. Olha só isso aqui, pessoal. Eu vou colocar na tela para vocês a margem total, para quem não tem um consignado. Olha só. R$329,00 em média, em R$0,90. O valor aproximado total, gente, que um aposentado pode conseguir R$13.450,00. Isso aqui é para contrato novo. Quem ainda não tem nenhum consignado. Mas olha que legal o que eu vou falar, que eu tenho certeza que as pessoas não sabem. Tem mais a parte do cartão de crédito. Isso aqui, considerando, então, em 84 vezes, parcela fixa, né? E a taxa máxima de 1,8% de juros, que é hoje para o aposentado a taxa máxima. Tem a questão do cartão de crédito. Muitas pessoas não sabem o que eu vou falar aqui, que pode fazer o saque do cartão. A taxa do cartão, eu vou explicar também. E como não pagar juros, eu vou explicar também. Pode soltar o like, gente, eu vou explicar como não pagar juros no cartão de crédito. Olha só. Então, uma parcela aí de, em torno de R$55,00, do cartão de crédito, pode sacar aproximadamente R$1.232,00. A taxa do cartão de crédito é R$2,70,00, tá? Eu já vou explicar como vocês não vão pagar juros do cartão, mas deixa eu só explicar. O cartão de crédito, se você sacar o dinheiro do cartão de crédito, ele também é em 84 vezes. As pessoas têm aquela impressão que o cartão de crédito não termina nunca, mas ele termina sim. É limitado em até 84 vezes. Não pode passar disso aí. O que acontece é que muitas pessoas recebem um saque sem solicitar. E o que acontece? Se faz o saque complementar, volta 84 meses. Ou seja, já pagou umas 10 lá. É feito um saque, volta do zero de novo as parcelas. Isso que acontece. Por isso que as pessoas acham que não termina nunca. Mas termina sim. E muitas vezes acontece de acontecer um saque sem a pessoa pedir. Aí você pode, inclusive, se você conseguir comprar que você não solicitou, você comprovar, você pode até processar o banco. E lembrando, esses cálculos aqui são para quem recebe um salário mínimo, tá? Para quem recebe mais, são valores ainda maiores. Esse aqui é o teto para quem recebe isso aí. Olha só a grande charada aqui do cartão de crédito que muita gente não sabe. Pode utilizar isso aqui do cartão de crédito, isso aqui para saque, quem recebe o salário mínimo. E olha que legal isso aqui. Pode utilizar sim em torno de 528 reais para compras, tá pessoal? Isso aqui pode utilizar para compras. E aqui que está uma grande charada. Todo mundo tem o cartão de crédito como o bicho da capa preta, né? Tem medo do cartão de crédito. Mas, se utilizar para compras, digamos que você tem um limite de 528 reais. Você vai no mercado, você comprou 128 reais no seu cartão de crédito. Você tem então 128 reais de dívida. Se você pagar no outro mês a fatura inteira desses 128 reais que você ocupou de compras, você não paga nada de juros. Então, é uma vantagem. Você compra fiado, né? No crédito e não paga nada de juros. Então, isso é interessante. Mas, o que acontece na maioria dos aposentados é que eles compram lá 528 reais, usa todo o limite e, quando vem a fatura, paga só o mínimo, lá os 52 reais. Daí, o que acontece? Os 528 menos os 52 que você vai pagar, esse saldo incide em cima de juros. Aí, você começa a pagar juros, começa a pagar em juros. Ah, João, mas eu não sei quanto de saldo eu tenho do cartão para mim sacar em dinheiro. Então, chama no nosso 0800, chama no nosso WhatsApp. Gente, esse WhatsApp é que ele é 24 horas. João, eu quero fazer esse empréstimo aqui de 13 mil, tá? Chama no nosso WhatsApp ali. Eu não tenho ninguém de confiança porque aqui na João Financeira é 100% garantido. O seu negócio aqui é um negócio rápido, um negócio fácil e garantido porque nós temos mais de 17 anos de experiência, com certeza, né? E a margem de aumento, né, pessoal? Quanto liberou? Qual vai ser o valor? É o que eu vou explicar agora. Então, acompanha aí. Quem está gostando, gente, não esquece. Solta o like aí. E as outras pessoas vão gostar de saber esse conteúdo porque elas estão com muitas dúvidas. Se você compartilhar, você que está aí no Facebook, você que está aí no YouTube, as pessoas vão gostar de ver esse conteúdo. Você vai estar ajudando essas pessoas a ter realmente um acesso à informação sobre o crédito consignado, tá? Vamos lá, então. Vamos explicar sobre o aumento de salário, tá? Qual vai ser os valores que vão ser liberados para as pessoas. Inclusive, os que estão negativados depois, quanto vai liberar, quando transformar em lei. Então, vai ser muito legal vocês acompanhar esse vídeo. Então, o valor de salário mínimo, tá? Vai liberar aproximadamente uma margem de R$16,50 para, né, dentro dos 30%, vai liberar em torno de R$670. Se a margem se transformar como lei, olha que legal isso aqui, que possivelmente vai, porque eu vou instalar em Brasília, vou estar lutando aí, e vai abrir uma margem um pouco maior ainda. Vai ser uma margem aproximadamente de R$19,15 e vai liberar para vocês um valor de R$780,00. Tá bem, pessoal? Olha só. Lembrando, isso aqui é um cálculo aproximado para vocês em 84 vezes, no prazo máximo, na taxa máxima de 1,8. Parcelamento fixo também, para vocês entenderem. Quem tiver mais dúvidas, ajam, eu quero ver se eu tenho esse valor disponível, é só chamar a nossa equipe também aqui no WhatsApp, é só ligar no nosso 0800, não tem problema nenhum, a gente tira dúvidas. A única empresa do Brasil que tem um 0800 para ajudar vocês. Ah, João, mas eu fiz em outro lugar, eu estou com um problema, não tem problema. A gente está aqui para ajudar vocês, a gente quer realmente resolver os seus problemas, porque a João Financeira se diferencia no mercado, ajudando as pessoas a ganhar mais dinheiro e a economizar. Viu que legal? Então, compartilhe isso aí, porque isso aqui é uma explicação super completa da MP1006 sobre o aumento a margem dos 5%, porque além de eu estar aqui dando informações para vocês, de graça, ainda eu vou lutar para ajudar vocês a garantir um direito, porque a margem dos 5% tem que ser um direito garantido. Não pode terminar que nem terminou em dezembro, não pode deixar as pessoas negativas. E eu vou ajudar e vou lutar com vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas Pedro Negri